Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com o diário do bebê de 5 meses do Rian. Então gente, o Rian completou 5 meses dia 9 de agosto e hoje eu fui pesar ele e fui dar vacina. Então o Rian, agora com 5 meses, ele está com 7 quilos, 150 gramas e está também com 64 centímetros e 43 centímetros de perímetro cefálico, como vocês podem ver aí. Aqui, ó. Então a moça lá, né, que pesa, me deu os parabéns, falou que ele está super gordinho, que ele aumentou muito, porque mês passado ele estava com 6,5, então ele aumentou 650 gramas em um mês, o que é ótimo. E ele cresceu 3, 2 centímetros e meio nesse mês. E ela falou que isso é ótimo, que ele está com desenvolvimento muito bom para a idade dele. E também, gente, o Rian tomou a vacina meningocócica C, a segunda dose, ó. Essa daqui. Foi na coxinha, né, intramuscular. E agora, mês que vem, dia 10 de setembro, ele tem a terceira dose aí da Vip, Vop, Penta, Rotavírus e Pneumocócica. E sobre as roupas, né, do Rian. O Rian já está usando roupas M e também G. O número de sapatinho dele é o número 3, né, acho que corresponde ao 13, 14. É, fralda, ele está usando tamanho M, só que eu acho que já está meio apertadinha, está ficando meio pequena. Então, quando eu terminar um pacote que eu tenho aqui de fralda M, eu vou começar a usar a fralda G, para ver se o tamanho já está bom, né, para eu continuar usando, então, a G. Porque a M já está meio apertadinha, já está meio pequena para ele. É, os marcos aí desse mês do Rian. Gente, é, quando o Rian tinha 4 meses e 20, eu comecei a introdução dele, foi dia 2 e 24 dias, né, 4 meses e 24 dias, eu comecei a introduzir aí a papinha de fruta para ele. Então, como vocês veem aí, já tem um primeiro vídeo no canal, eu introduzi a banana primeiramente e eu fiquei 3 dias dando banana. Depois eu introduzi a pera, que é o videozinho que ainda vai para o ar aí e eu gravei também para vocês verem. Ele comeu também muito bem a pera por 3 dias seguidos e hoje eu já estou no terceiro dia da maçã, que eu também gravei, também vou colocar para o ar, qual foi a reação dele aí ao comer todas essas frutinhas. Eu ainda não misturei as frutinhas, estou dando uma por vez, ele está ali me olhando, gente, depois eu mostro ele para vocês. Então, eu comecei a dar uma por vez, ainda não misturei, ainda não comecei a papinha salgada, eu ainda vou introduzir a papinha salgada aí depois de uns 15, 20 dias aí, quando ele estiver bem aí familiarizado com as frutas e também ainda não introduzi suco e já introduzi a água logo após a frutinha do água e no decorrer do dia eu ofereço água para ele também. Porque a criança quando ela começa a comer qualquer outro alimento, pode ser fruta, pode ser papinha salgada, qualquer outro alimento que não seja o leite materno, nem a fórmula, ela sente a necessidade de tomar água, ela sente a necessidade de... aí você introduzir a água também. E o Rian já rola, gente, já rola sim, ele já vira de bruços, foi um marco aí desse mês, né meu amor? Tá ali sorrindo pra mim. Ele já vira de bruços e o problema tá sendo esse, porque ele tá acordando muito durante a madrugada. Ele vira de bruços, mas ele não sabe virar de volta, aí o braço acho que dói e ele começa a chorar e nisso ele acaba acordando. Aí eu tenho que pegar ele, ninar ele, às vezes dar o peito pra ele voltar a dormir. E as noites dele aí tem sido muito conturbadas de acordo com isso, né? Ele vira de bruços e não consegue virar de volta, ele acaba acordando, mas ele volta a dormir rápido. Então tá sendo... não tá sendo desgastante, né? Eu só tenho que acordar mais vezes pra desvirar ele. E assim, eu já tirei do berço também, gente, coberta, já tirei travesseiro, já tirei tudo, porque agora tá o perigo, né, dele se sufocar. Porque como ele vira de bruços, aí ele pode embolar em coberta, embolar em travesseiro, então eu tô deixando à noite o berço só com o lençol bem esticadinho, bem preso, o lençol de baixo, né, do colchão e com mais nada. É por causa do medo aí que eu tenho, né, da asfixia. E assim, o Rian tá bem sorridente, ele tá se entrosando muito com a gente, ele já fica tentando se comunicar, ele já fica falando angu, gu, dá, dá, dá. Ele já pega muito as coisas, ele já pega no rosto da gente. Quando você pega ele no seu colo, ele já quer tocar em você, ele já tem muito mais coordenação com as mãozinhas, ele já passa o brinquedo de uma mão pra outra, tudo ele leva à boca, gente, ele já começou a pegar o pezinho dele e colocar na boca. Ele já tá quase sentando sem apoio, ele ainda sente a necessidade de se apoiar um pouco pra sentar, porque ele vai pra frente, né, mas isso é normal. Ele fez cinco meses ontem, né, dia nove. Então, ele acabou de fazer cinco meses, é super normal. Ele tá até muito adiantado pra idade dele, porque a criança começa a querer sentar por volta dos seis meses e ele já tá querendo sentar. Você segura na mãozinha dele assim, ele já faz aquela força com o tronco assim, com a coluna, com o pescoço pra sentar. Ele tem muita vontade de sentar, gente. Ele já fica doido pra sentar. E é isso, tá cada vez mais gostoso cuidar dele, ele tá ficando mais sapequinha, mas, assim, o convívio dele com a família tá bem mais gostoso, ele tá entrosando muito mais, assim, com os irmãos, ele quer brincar, ele presta muita atenção mais nas coisas, ele já olha a televisão, ele já olha as coisas, assim, com uma certa curiosidade. Então, ele tá começando a querer descobrir o mundo, né, gente? É o que é normal pra fase dele. Tá dando muito trabalho em questão dele só querer colo, eu não consigo fazer nada com ele, eu só consigo fazer alguma coisa quando tem alguém pra ficar com ele, porque ele não fica em cama, ele não fica em lugar nenhum. Eu não sei que milagre é esse que ele tá aqui agora, quietinho, acho que porque ele tá me vendo falar, então ele tá prestando atenção em mim. E do mais, gente, é isso. Ele não ficou doente ainda, e tomara que nem fique, né? Ele tá bem gordinho, bem lindo, bem gostoso, bem, assim, entrosando mesmo com a gente. Ele tá começando, né, a saber que ele é uma pessoa, que ele é um ser separado de mim, que ele é um ser independente de mim, né? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar o Rianzinho pra vocês. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem o príncipe. Olha lá. Olha lá. Fala oi, titias. Oi. Olha lá o príncipe lá. Rianzinho. Fala oi, titias. Ei. Rianzinho. Fala oi, titias. Eu tô muito de apeca, eu tô muito sorridente, titias. Tudo bom, titias. Esse é o Rianzinho, meu Deus. Fala oi. Fala oi. E tá aí o príncipe, gente. Se desenvolvendo maravilhosamente bem, crescendo cada dia mais. Tá conversando também. Já tá babando, já babou na cama. Vira, paxitias, vê. Vira, vira. Vira. Vira, paxitias, vê, meu amor. Vira. Vira. Ó, gente, como que ele faz. Aí ele não consegue, tá vendo? Colocar o outro braço direito, aí ele começa a chorar às vezes. Tchau, titias. Beijo pra todas vocês. E esse é o meu cinco mesinho. Não é, meu amor? É os meus cinco meses, titias. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo. Comentem como que tá o bebê de vocês. Tá fazendo as mesmas coisas que o Rian? Se já estão mais adiantados ou se ainda não estão nessa fase. Porque cada bebê, lembrando a vocês, se desenvolve assim num ritmo próprio, né? Cada bebê tem o seu próprio ritmo de se desenvolver. Não quer dizer que a criança tem algum problema ou que ela é super dotada. Cada bebê tem seu ritmo e uns se desenvolvem mais rápido, outros mais lentamente. Mas isso é de cada bebê e cada bebê é isolado, né? É um bebê diferente. Então, comentem como que tá o bebê de vocês, o que que eles já conseguem fazer. Se vocês já introduziram. Lembrando, gente, que eu fiz a introdução alimentar do Rian antes dos cinco meses, porque eu vou voltar a trabalhar quando ele tiver seis meses. E eu quero, eu mesma, participar desse momento dele. Eu quero, eu mesma, começar a introdução dele pra acompanhar de perto como que é, assim, a aceitação dele com cada alimento. Então, eu resolvi introduzir logo. Mas, você, mamãe, que tá na sua casa, que não vai precisar trabalhar, que não precisa sair, que é somente dona de casa, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, receita, né? Que a introdução alimentar seja feita somente após o sexto mês do bebê. Que é a época que ele já está sentando sozinho, que o organismo dele está mais maduro, portanto, mais apto a receber aí os alimentos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se você tá aqui pela primeira vez. Ativa o sininho aí pra ficar por dentro das próximas novidades e vídeos. Fiquem com Deus, meus amores. Beijo no coração de todas vocês. Tenham um dia abençoado por Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!